Música Para de mandar mensagem carinhosa Meio da mãe, só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Me ver todas as suas, pra elogiar Para de se preocupar dos meus problemas Sua vida é comida, tenho que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que o meu poder me apaixona E se eu gostar, você me aceita Você me aceita pra vida inteira Já imaginei aqui nosso apartamento E os filhos cresceram Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me iniciou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do outro Maria, como é que é amor? Isso é amor Isso é amor Isso é amor É que a gente se apaixonou E se eu gostar, você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Aqui Nosso abatamento E os filhos cresceram Eu acho que a gente se apaixonou Eu vejo que a gente me iniciou Parece que a gente já tava bem bem como o outro Você me sorriu Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tava bem bem como o outro Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou Eu vejo que a gente me iniciou Eu vejo que a gente já tava bem bem como o outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Rádio Maria Queria aqui pedir uma samba de palmas pra todos vocês ouvintes Pra vocês que vêm cantando e curtirem esse momento no fim da gente, tá bom? Obrigado Vamos cantar juntos? Vamos embora Isso é amor Isso é amor Isso é amor Obrigado Obrigado Eu odeio quando você sai batendo a porta sem me escutar Mas adoro quando sempre se alimenta De volta e pede e pede pra ficar Sempre age por impulso Tenho dor Mas ao mesmo tempo só você me faz Eu odeio quando mexe minhas coisas Essas coisas que eu não sei pedir Essa dor quando me dá sem carinho E eu sei me faz com mim Muitas vezes eu não vou voltar Tarde de me afastar Mas só quando teve pra te enganar Uma guerra brilha dentro do fim Não encontrei pra gente viver em paz Já me fez e deixei pra sempre Só que eu te amo demais Estimo mais que você me mexa Vale o que eu te amo Não tem ninguém assim Não tem você De mal, mas vem pra mim Eu contei o próprio peixe Minhas coisas, mas fui eu de sempre Fasta agora o próprio me dá seu carinho Vindo toda a terra, me ver Muitas vezes vou me pôr na tarde Tarde de me afastar Mas só quando teve pra te encontrar Uma guerra brilha dentro do fim Não encontrei o jeito pra gente viver em paz Já pensei em te deixar pra sempre Só que eu te amo demais E por mais que você me deixe no futuro Ai, eu disse, eu juro Nunca tem ninguém assim Até você De mal, mas vem pra mim De mal, mas vem pra mim E por mais que você me deixe no futuro A partir de agora A partir de agora A partir da volta está liberada Para poder Proviver essas histórias Reviver essas histórias Reviver essas histórias Mas tem que cantar Sempre com o coração Tá bem? Em uma só voz Todo mundo junto Até você de mal faz-me entrar É uma guerra, é uma guerra A gente viveu em paz Já me senti, deixo de ser Só que eu te amo demais E o faz que você me deixou É uma guerra, é uma guerra Até você de mal faz-me entrar Até você de mal faz-me entrar Até você de mal faz-me entrar E o faz-me entrar Esse medo, agonia Me fez pensar Na nossa vida Eu te amo E devia dizer todo dia Eu te amo Meu mundo tem um jeito Eu já acordei E me lembrei Do que sonhei Porque eu não sei Me fez só mal Sonho ruim Não foi legal Não foi legal Eu tinha de ser Não sei porquê Nem como foi Acontecer Eu não gostei Foi tão real Até doer E me lembrei Esse medo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Esse medo, a unia, me fez pensar na nossa vida E eu tinha amor, e devia dizer, todo dia, todo dia Amor, meu mundo tem jeito, eu vou ser O medo, o seu ser, o seu ser, o seu ser, o seu ser, o seu ser O seu ser, os seus olhos não te pôr, demora no banho, me fazendo amor, eu sei, eu sei Eu sei, o que faz eu sorrir, pra querer não te deixar dormir Eu não quero pedir um vídeo tristecer, eu não me imagino e crescer Eu sei, o seu ser, o seu ser, o seu ser, o seu ser, o seu ser Pra viver Eu não quero pedir um vídeo triste, o seu ser, o seu ser, o seu ser, o seu ser, o seu ser O seu ser, o seu ser, o seu ser, o seu ser, os seus olhos não te pôr, demora no banho, me faz eu sorrir Sei te fazer sorrir, não te deixar dormir E eu me esquecer, não me imagino crescer sem você Eu te amo e te escolhi Pra viver Pra viver Amanhã Amanhã Eu não vou acreditar nem ouvir o que me disser Amanhã Não me procure nem livre, seja o que Deus quiser Amanhã Vai ser melhor do que hoje a vida pode escrever Amanhã Vou me curar pro meu dia nascer Melhor Não Não Eu não aberto uma luta Mas sim Só não usar meu coração Já é vontade de viver solidão Porque me procura pra me enriquecer Se estou feliz contra me aparecer E ninguém merece algo que me faz Nunca mais, nunca mais, nunca mais Esse gesto é uma ansiedade Em um momento uma volta parecida Somos a do meu coração Já é vontade de viver solidão Porque me procura pra me enlouquecer Se estou feliz volta a me aparecer E a vida é esse mal que me faz Nunca vou te dizer, nunca mais Volte amanhã pra me ouvir te dizer Nunca mais Só você jurando que vai melhorar meu fim Só você chorando que vai me amar meu fim Vai me se estudando e vai me engatar Vai me engatar e vai me engatar e vai se iludindo E a galera de casa aqui da Bahia Todo mundo está todo bem, ó Nosso amor deu Meu Deus, meu Deus, o que tinha que dar Meu Deus, teve que acabar, meu Deus O nosso amor deu Meu Deus, o que tinha que dar Meu Deus, teve que acabar, meu Deus Se teve que acabar, meu Deus Meu Deus, teve que acabar, meu Deus O nosso amor deu Meu Deus, o que tinha que acabar, meu Deus Meu Deus, o que tinha que dar, meu Deus O nosso amor deu Meu Deus, o que tinha que dar, meu Deus Teve que acabar, 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 meu Deus O nosso amor deu Meu Deus Mais um ano de amor Que eu vivi com você Tantos momentos De felicidade Vamos celebrar essa nossa paixão Do jeito que a gente quiser Toma essa imaginação Em qualquer lugar Em qualquer lugar Pode ser aqui perto ou longe daqui Uma noite trelada de amor e margem Pode ser o pôr do sol Uma tarde em Paris Foi quando cruzei Que eu vivi com você Que eu vivi com você Que eu vivi com você Meu amor me fez perceber Que a palavra mais bela O mais belo lugar É tão pouco pra te presentear Que a palavra mais bela O mais belo lugar É tão pouco pra te presentear Mais um ano de amor Que eu vivi com você E eu parei do mesmo jeito No fundo é que bem no fundo A imbecis de amor em nós Amor, estamos chateados Perdimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem? Procura Ainda esse jogo em nós Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder E se você parar pra entender Que eu fui e sempre serei Um povo apaixonado A nossa história de tal tempo Estou caro fez morrer Morremos de isto De outro alguém aparecer Mas o amor que a gente sente Há de prevalecer Vem me passar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder E se você parar pra entender Que eu fui e sempre serei Um povo apaixonado Por você Rádio Maria Rádio Maria E olhe no espelho E olhe no espelho toda vez Que vejo o seu retrato Eu não tô legal Não vai ser fácil Te recuperar Vontade de viver Sem astral Por falta de ir Pior que nada que eu faça Pior que nada que eu faça Vai mudar sua decisão De separação Eu reconheço seus motivos Está coberta de razão Pra você Caso de traição Não tem Eu sei Sei que é tarde pra me arrepender Inconsequente e fraco Eu traí você Sabemos bem Sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder Pra dar valor Não serei o mesmo Sem o seu Amor Amor Obrigado Rádio Maria Love some Vamos dar uma aqui ó Vem 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 Chegou ao fim, minha culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois, mas não sabia Que um dia só iria fazer mal para o meu coração Você veio, sumido, perdido, saído E eu pedindo que não senti nada Que um dia foi barrado, bebida, falada Eu me dansei na sua vida em nada Não aguento mais de ver que a sua vista Você não toca a mim, então você não vai me convencer Toda hora que eu tenho que falar E você se queixa de mim, então parou O que merece, esquece de mim Para decidir, vou me ganhar Eu vou ser feliz sem você Vou voltar a dizer pra mim Vai embora Se eu te encontrar por aí A sua vista não é de mim Se eu te encontrar por aí Eu vou estar feliz sem você O segredo de nós dois Não tem mais clima Pegou uma vinha O barcão é fria Eu tinha Se a diferença de nós dois Nós não sabia Que um dia só iria fazer mal No meu coração O segredo de sumindo O segredo de sangue E eu fingindo O que não foi Que um dia Me fala Me quer A palavra Eu me cansei Na sua vida Não vai poder ser assim Isso é o seu mal pra mim Então você vai me convencer Vai, vai Toda hora E quer me falar Que você Como é que é então? Diz aí, ó Sai, sai Não me merece Esquece de mim Vai Pra decidir Comigo é assim Sai Eu vou ser feliz Sem você Vou voltar a viver pra mim Vai embora Por aí Nem te vi Vai Não me merece Não me merece Não me merece Esquece de mim Vai Para decidir Não me merece Eu vou ser feliz Sem você Não vou voltar Pra viver pra mim Vai embora Se eu te encontrar Por aí Eu fingia Vão pra cima Que delícia Que delícia Que delícia Essa é a Rádio Mania Essa aqui É pra galera A gente já tá Ouvindo Curtindo o disco novo Essa aqui faz parte Desse repertório Novo do Sorriso Mas é o seguinte Alguém aí já tá sofrendo Por um grande amor ao tempo Aquele aí Aquele, vamos falar assim Aquele amor que vacilou Que usou na bola Não merece nada Ele perdeu Sabe por quê? Vocês vão mandar ele embora Assim, ó Com a mão pra cima Fazendo assim Eu já te quis um dia Eu já te quis um dia Amor pra cima Eu já te quis um dia Eu nunca fui tão longo Mas eu sempre fiz de tudo Pra te agradar Até mesmo o casado Quando chegava no trabalho Pra te amar Você jogou no lixo Nossa relação Me interpretou Tudo que construímos Foi igual Era lindo Era belo Aquele amor Mas se acabou Fiz de tudo Fiz de tudo Foi igual Eu já te quis um dia Me derrou de tudo Agora quem não quer soar Eu já te quis um dia 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 E hoje corre atrás de mim Sem não vir Não tem esse papo De quem está arrependido Sempre chora com as amigas Sem não vir Eu não tenho nada Perdida Sumi da minha vida Vamos na cima, Maria! Amém! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu já te quis um dia 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos pra cima Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh A minha Oh, 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 oh Oh, 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 oh Em algum lugar Em algum momento Eu sei que essa canção vai tocar E quando tocar Vai perceber que na verdade Cristo é pra você E se não me enxergar Eu não confondei Eu não sei de Deus Eu não sei de Deus Eu não posso lembrar Do nosso amor Oh, 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 oh E eu Desenquei você Sempre esquecer Dá um sinal Que eu vou aí te buscar Desenquecer 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 Meu coração me vai dar Desenquei você Desenquei você Não me julgar, confido que não vá se levar Não me julgar, não me julgar Não me julgar, não me julgar Não me julgar, não me julgar Sem te esquecer Não é o sinal que eu vou aí te buscar Em os inclluecermos que não vá se levar Não me julgar e não me julgar Em os reinos com os mesmos maiores Não me julgar, não me julgar Quero que não vá seguir Sem te Wheeler Música Não me julgar, não me julgar Uou 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 Obrigado! É diferente de todos que eu já consegui É diferente de todas as que beijei É diferente de um jeito de tocar É diferente de um jeito de amar É diferente de todos que eu já consegui Meu coração que mais foi o seu lugar Pra me perder, você se preocupar Se o teu lugar é do meu Vamos lá! Eu sempre apostei na relação a dois Pra muita gente o amor chega depois E com nós dois foi diferente Diferente Hoje foi um infinito lugar Eu acho graça quando eu venho me falar O que você falou foi de no meu Vamos lá! Maria! Maria! O que você falou foi de no meu Eu quero gritar Volta a liberdade Eu vou ficar sozinho novamente Antes só Bem feliz A gente chega de sofrer Eu vou ficar sozinho novamente Tô sentindo no momento A paz que eu não tinha tempos Mas não vou ficar me lamentando Pois a vida é bela Eu vou levar Eu tenho tampa Eu tenho tampa Vem! Quero ouvir! Fazer minha amada Que me acompanhar Oh, meu vencedor Tenho um grande amor Que me apoiou E deu valor Eu vacilei Eu vacilei Sabe 500 Sabe o que você fala Sabe o que é Sabe o que é Sabe o que é Sabe o que é Tenda para o teu amor Ê Eu quero que é Eu quero que é Eu quero que é Mas resolvi parar Olha só Eu tenho meu defeito Pato de você Eu posso fazer Mas sabe que eu te amo Não te tenta, é demais, olha a entrega de um lance pra valer, será que eu tenho certeza? E quem é a bagoteira aí? Quem é a bagoteira aí, ó? Bate na palma da Barravela! Mato eu, que bate de frente com toda a santinha, e quem vencer, mato eu, E tem no teu jogo, quem me derrou, e o pior que já deu, mato eu, mato eu. Mato eu, que bate de frente com toda a santinha, e quem vencer, Eles são eu, quem tem o teu gelo, quem tem o fogo, quem é que é meu Pago eu, pago eu 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 Diz alguma frase pra me machucar, mostra que ainda tem alguém aí Se existe amor pra gente consertar, conta a coragem pra se despedir, é sem diferença quando não dá Senta aqui pra gente conversar O que está havendo com você não sei Já faz um tempo que eu reparei Que só me diz ok Pago eu, pago eu, pago eu, pago eu Amor não dá Amor não dá Senta aqui pra gente Pode despertar Mas depois Algo me surpreendeu Olha, olha Olha nos olhos e diz Se o coração E você não tem 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 E eu, pago eu, pago eu E você, pago eu E você não tem E você não tem E eu, pago eu Eu me envolver Por um coração santo E me amo E me fez sofrer Sem águas Seguirei em paz Mas não vou dizer Não amarei nunca mais Porque o coração é sempre Pra paz jamais Mas estou Estou enganando Eu me envolver Por um coração santo E me amo E me fez sofrer Mas não vou dizer Eu me envolver Por um coração santo E me amo E me fez sofrer Sem águas Seguirei Em paz Em paz Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Por mesmo que você Eu morro em tudo Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu sei E a solução pra minha vida é a gente se acertar Ainda gosto de você Eu não estou falando de ninguém Ainda gosto de você Eu não estou falando de ninguém Ainda gosto de você me libertar E a solução pra minha vida é a gente Eu não estou falando de ninguém O meu coração está a gente se acertar Sem seu amor Eu não devo Eu não devo que você matou E me atempo ao que você deixou Eu vim me sentir Sozinho E queria te pedir Carinho Quando a boca Seja falta O teu beijo E o corpo E sem ter a de É a saudade Que bate-me ajudando aqui no fundo do meu peito Eu tento descançar da minha vida Não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você do coração Eu jamais vou conseguir tirar vocês do coração É a saudade Que bate-me ajudando aqui no fundo do meu peito Eu tento descançar da minha vida Não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você do coração Ou não, ou não, ou não, ou não Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direito me explicar O quê? É que me tem Quando o menos se espera Alguém dá um imposto O começo A esmólico levanta É que você se arrepende Eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi Eu não sei por que o amor faz assim Tenho medo desse clima Ao dentro desse desejo Eu não acho que não vai Eu não acho que não vai Mas pelo menos ganho do fundo do meu peito Mas pelo menos ganho do fundo do meu peito Ele me dá um beijo Eu é E eu esqueço que briguei contigo, olha só o que você faz comigo, tento te esquecer mas não consigo Se um de nós, se um de nós errou e afoito a pico, eu adoro tanto esse teu jeito, e a tua alma tem os defeitos E eu esqueço que briguei contigo, olha só o que você faz comigo, tento te esquecer mas não consigo Se um de nós, 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 eu adoro tanto esse teu jeito Era tão estranho, te olhar dentro dos olhos, e ver na minha frente tudo o que eu sempre quis Eu era diferente dos outros caras de 20 anos, você era uma chance Eu era simplesmente era um cara apaixonado, no seu coração O seu coração não ia sempre ver Mas é exatamente Mas é exatamente Quando a gente está pensado E o coração não está O coração não está Então nós vamos ver Mão pra cima Santa Mãe Faz assim Te manda o telefone Você me diz o nome Que a gente não se vê E a gente não se vê Não faz assim Não diz quem vai ligar e escolhe Que deixa ser seu nome E venha a ser Uma mulher Pra mim Uma mulher Pra mim Eu não sei se vale a pena Mas se parece que é o jeito Todo mundo tem defeito Por favor, não vou querer nem te ajudar Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça não morre E vai ficar pior se a gente não parar de doer Vai doer Mas não tem jeito fácil de terminar Você Mas te ama e não quero te machucar Não me case Eu também tô tentando ser forte E não chorar Olha pra mim Mas fica tudo bem Quando a dor passar Mas se sempre a primeira namorada E se eu for não vai ser de mim por nada E nem quem te se afastar de mim Vai ser muito ruim se eu não puder Te ver E não que a gente tenha se enganar Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me destruir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Será É melhor agora eu ser sincero E falar Ou será É melhor matar esse ser E não arriscar Porque se você se afastar de mim Eu vou sofrer E ter sua mensagem Não vai ser legal Tentei muito estar confundido Mas o que eu estou sentindo é Especial Você conhece os meus problemas Relacionamento complicado Só me diz no que eu penso que eu quero E pense que eu quero Que Deus e o teu amor Se os pontos velhos que você Eu te desejo Eu sonhei cometer esse pecado Sempre em morar e pra falar Pode crer que o meu coração está Apaixonado Conheço os meus problemas Teu relacionamento complicado Que sabe tudo e pense que eu quero E Deus e o teu amor Se os pontos velhos que você Eu te desejo Eu sonhei cometer esse pecado Sempre em morar e pra falar Pode crer que o meu coração está Apaixonado Obrigado Obrigado E você Como eu me entregui Nunca mais com mais ninguém Eu vou tocando a vida Tudo tem saída Eu sei muito bem que amanhã venha outra alguém Pra curar, pra viver, pra aceitar o meu jeito de ser E ser mais que você Foi pra mim, foi pra mim Foi pra mim, foi pra mim Tudo deu pra mim, tudo deu pra mim Pra eu voltar, pra eu perder ela já no tempo Eu não falei que a minha vida vai mudar Acho que a sua foto lembra de tudo Se meu caminho pra eu te encantar Pra eu perder ela já no tempo Eu já falei que a minha vida vai mudar Eu mostro pra você, gente Tudo pra vira, tem uma saída, tudo pra mudar pra melhor Funciona porque o Sorriso tá aqui na Rádio Mania Que hoje tá gostoso demais Vem! Um, dois, três e vá! Vem vá! Agora é o seguinte Pra gente testar a temperatura da galera Que tá aqui na Rádio Maria E matar o pessoal de casa De iméria O sorriso vai perguntar E a galera vai responder, quer ver? Vem com a gente assim, ó Quero ouvir, vem Iê-oh, vai Iê-oh Iê-quebô 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 Iê-oh Vai Iê-quebô 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 Que beleza, Maria, amando sua vez Iê-la-la-lê-la-lá Iê-la-lá-lê-la-lá Só falta dizer que me quer Só falta poder te levar Pra te amar Pra gente lê-rê-rê-rê Pra gente lê-rê-rê-rê Seu corpo, meu corpo Não mexe o desejo e fama Meu bem, abre a guarda E a gente se espalha Pra calma Terra, um herói O dia passa o mar Os paixões estão na casa E a gente se espalha E a gente se espalha Nada de pensar em despedida O meu coração não quer separação Eu quero você da minha vida Não apague a luz da nossa relação Então nosso amor em famas e mais fecham, o prazer esconde quando a gente ama. Nosso amor, tão bonito precisa de uma chance, dessa dor temos que evitar a todo instante. Esse amor, e na luz do teu olhar eu vejo, o calor sobe quando provo. Vamos na chatena, vai! Vamos na chatena, vou você lutar, vai te dar com a vida, não conta de mim, se o tempo é muito bonito, não sei o que vai. Precisamos de mim até no fim, ó. Precisamos, vai! Se liga! Se liga! Então nosso amor em famas e mais fecham, o prazer esconde quando a gente ama. O prazer esconde quando a gente ama, o coração da separação, eu quero que você ame, o amor apagado, o resto da relação. Nossa mãe e mais fecham, o prazer esconde quando a gente ama. Assim você mata o papai. Ai, 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 ai! Beleza! Opa! Tchau!